Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sérgio Lopes do canal MS Dicas Automotiva com mais uma dica Como deixar o pedal de embreagem do seu carro mais leve? Isso mesmo pessoal Lembrando aí que essa dica vai servir para toda a linha Volkswagen, tá certo? Sem exceção, desde que possua sistema de embreagem hidráulica Vai servir para o Gol, vai servir para Voyage, Saveiro, Fox, Cross Fox, Pense Fox, Up Gente, toda a linha aí, sem exceção, tá bom? Tem que ter sistema de embreagem hidráulica, tá bom? Porque existem dois sistemas aí, embreagem hidráulica que é um cilindro superior no freio E um cilindro auxiliar lá na caixa de marcha, alguns chamam de atuador E existe o outro sistema mecânico comum que é com cabo de embreagem, tá bom? Esse procedimento que eu vou dar aqui só serve para todos os veículos que tenham sistema de embreagem hidráulica, tá bom? E tudo que eu falo aqui vai se aplicar também para todos os outros veículos, todas as marcas e modelos E com qualquer motorização, desde que possua sistema de embreagem hidráulica, tá? Esse carro aqui é um Gol geração 5 e a gente vai fazer esse procedimento, tá bom? Poucos mecânicos recomendam fazer isso, não tem o hábito de fazer Então assim, a gente tá... Eu já fiz outros vídeos no canal falando sobre esse assunto E a gente vai estar reforçando agora com mais esse vídeo, tá bom gente? Então vamos lá Já aqui na frente do carro, pessoal, eu vou dar mais uma sacada antes de a gente começar aqui o processo É o seguinte Pedal da embreagem quando tá pesado, ou mais pesado, ou desconfortável, vamos dizer assim Ou até mesmo rangendo, tá? Vai ser aí, basicamente, duas coisas que podem estar ocorrendo no carro, tá? No seu veículo aí Primeira coisa, se o carro for com embreagem mecânica, com cabo de embreagem Vai ser ou o cabo de embreagem emperrando com a lubrificação A lubrificação acabou, o cabo chegou no final da sua vida útil Tá muito rígido ali o cabo E aí acontece de ficar o pedal da embreagem pesado e às vezes até rangendo Tem casos que só range e pesa E tem casos que só fica pesado mesmo, não range nem nada Mas você pisa aquele peso na embreagem, tá? Então pode ser o cabo de embreagem, tá certo? E no caso do carro, como esse aqui de embreagem hidráulica Pode ser o fluido de freio, que é o mesmo fluido da embreagem hidráulica Pode estar muito velho, vencido, fora do prazo aí de validade, certo? E precisa ser substituído, tá bom? E a segunda coisa que faz a embreagem ficar com o pedal pesado é O próprio kit de embreagem Esse serve para os carros dos dois formatos Tanto com embreagem mecânica, com cabo, né? Como também com embreagem hidráulica, tá bom? Então o próprio kit de embreagem faz a embreagem ficar pesada Qual é o componente do kit? O pratão de embreagem, tá pessoal? O pratão de embreagem Ele com tempo de uso, né? Quando ele já está no final de vida útil Quando ele já está bem desgastado Então ele vai ficando duro, vai endurecendo, tá bom? E aí vai ficando desconfortável de dirigir, tá bom? Então o procedimento que a gente vai fazer é simples Esse carro aqui eu acabei de trocar o fluido de freio, tá bom pessoal? Deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês Eu fiz a substituição do fluido de freio Esse fluido de freio, pessoal Ele deve ser substituído, tá certo? Geralmente a cada 40 mil quilômetros ou dois anos O que ocorre primeiro Algumas montadoras recomendam a cada 30 mil Outras recomendam a cada 40 mil E sempre dois anos Quando elas falam 30 mil, é 30 mil ou dois anos Quando outras falam 40 mil Vou falar 40 mil ou dois anos Outras vão falar para substituir a cada dois anos Independente da quilometragem E vai ter outras até que vai deixar a critério do mecânico Para o mecânico avaliar de 10 mil em 10 mil quilômetros E caso o mecânico decida trocar Veja que há necessidade Ele faz a substituição Tá? Posso citar aí a Hyundai Como exemplo nos veículos HB20, tá? Eles deixam... O manual deixa a critério aí do reparador Para avaliar a qualidade aí do fluido de freio Que é o mesmo do fluido de embreagem E caso ele ache necessário, fazer a substituição O que ocorre é o seguinte Eu já fiz a substituição desse fluido Estava muito velho Então com certeza Rodou muito mais do que 40 mil Muito mais do que dois anos Então precisou fazer a substituição Estava muito velho, muito escuro mesmo Tinha muita sujeira inclusive aqui No fundo do reservatório do fluido de freio Tá bom? Então o fluido que eu usei Deixa eu mostrar aqui para vocês Eu usei esse fluido aqui O ATE Que é o fluido original Tá certo? Ele é um fluido original Um DOT 4 Que vai servir para o freio e para a embreagem Essa mangueirinha aqui Essa tubulação aqui de cima Ela vai para a embreagem Sistema de embreagem hidráulica E essas tubulações de metal aqui Vai para o sistema de freio Tá bom? Como é que a gente vai fazer o procedimento aqui? A gente vai fazer a troca A substituição do fluido da embreagem Tá? Que é um procedimento semelhante Igual ao procedimento que se faz Para trocar o fluido de freio Que é fazer a sangria das rodas Das quatro rodas Para poder sair todo o óleo velho Aí vencido da tubulação Né? E bem como também A extração de possíveis bolhas de ar No sistema Tá certo? Então a gente vai fazer a mesma coisa Tá aqui o cilindro auxiliar de embreagem Logo aqui abaixo Embaixo da caixa de bateria Aqui ó Tá? Ali o cilindro auxiliar Tá certo? Alguns vai chamar de atuador Mas atuador é aquele que fica lá dentro Da caixa de imagem A gente conhece mais como aquele Esse aqui também pode ser chamado de atuador Mas assim Ele é um cilindro auxiliar Tá? E o que fica lá no pedal Chama-se cilindro mestre de embreagem Ou cilindro superior de embreagem Tá certo? Ou cilindro principal Tá certo? Tem todos esses nomes aí Pra o mesmo componente Perceba que ele tem um sangradorzinho Deixa eu pegar aqui Ele tem aqui gente Ó O sangradorzinho aqui Na ponta do meu dedo aqui ó Igualzinho tem lá no sangrador das rodas Então eu vou ter esse sangradorzinho Perceba aí já Como é que ele fica Como é que ele fica Certo? E eu vou usar Uma chave frezada Uma 11 Deixa eu pegar aqui a chave 11 Vocês vão acompanhar aqui pessoal Passo a passo Tá certo? Vamos acompanhar Fazer aqui Esse reservatório aqui Eu tive que lavar Tá pessoal? Eu já comentei até em outros vídeos aqui No canal Que se você não Tira esse reservatório E lavar fora na bancada A sujeira que tem no fundo Que acumula no fundo Pode descer aqui Pra o cilindro de freio O cilindro mexe de freio Esse componente aqui ó Tá certo? E pode descer pra ele Danificar o cilindro E aí a pessoa tem que Substituir o cilindro Então tem que tirar o reservatório Fora lá Remonta E depois coloca o óleo Novo Fluido novo Na verdade né Fluido novo E faz aí o processo De sangria das rodas Tá bom? Então agora a gente vai fazer A sangria da embreagem Vamos lá agora Eu vou só procurar Uma posição aqui pra câmera Legal pra vocês pegarem Bem certinho aí O O fluido velho Velho saindo Deixa eu colocar logo aqui A ferramenta Deixa eu colocar aqui logo agora Deixa eu posicionar aqui melhor Pessoal Eu quero que vocês Peguem bem E vocês verem o óleo O óleo aí Velho Vencido Saindo Vai ter que ter alguém Um auxiliar Pisando na embreagem Igualzinho O freio Pisa na embreagem Por favor Segura aí Tá o pedal Vou abrir aqui pessoal E vocês vão perceber Que vai sair Óleo velho Pronto Esse óleo aqui Que tá saindo Já é o óleo Usado Injeta a embreagem Agora lá o auxiliar Tá pisando na embreagem Soltando O pé da embreagem Segura a embreagem Pisou Agora abre E tá aí o óleo velho Saindo E esse processo Tem que ir sendo feito Até começar a sair O óleo novo aqui Quando começar a sair O óleo novo aqui pessoal Aí o serviço Tá concluído Tá certo? Pra quem prefere Pode colocar também Uma mangueirinha Aqui na ponta Pra canalizar esse óleo Que tá saindo Pra dentro da vasilhinha Tá certo? Eu não fiz isso aqui Pra vocês verem O óleo saindo Tá? Mas pra evitar De sujar o carro De óleo Se preferirem Coloca a mangueirinha Na espessura Desse sangrador aqui Pra canalizar ele já Pra o recipiente Que vai Aparar Vamos dizer assim O óleo velho Tá bom pessoal? Então gente Eu vou dar uma pausazinha Aqui Vou continuar o processo E quando eu concluir Eu mostro pra vocês Lembre-se de quando Tiver fazendo esse processo Da sangria aqui Do sistema de embreagem Tá? Se o óleo baixar aqui Ó O nível do máximo Você já tem que completar Porque a mangueirinha Fica na parte superior A mangueira que Que canaliza o fluido De freio pra o sistema de embreagem Fica na parte de cima Então se você deixar Secar Tá certo? E não completar Ele vai pegar no sistema Mas chega um momento Que se você não conseguiu Ainda chegar o óleo velho Lá embaixo O fluido velho O fluido novo lá embaixo Se não conseguiu Se não conseguiu chegar Se não conseguiu chegar Se tiver só saindo o fluido velho Aí ele baixa aqui O nível pegado De novo no sistema Tá certo? Ele tem que ficar sempre Completando aqui No nível máximo Completando E fazendo esse processo De dar sangria Sai o fluido novo Lá Já tá saindo ali No sangrador Tá certo? Eu vou abrir A última vez aqui Pra gente concluir o serviço Tá certo? Pra vocês verem aqui O fluido novinho Já saindo Vou tentar aproximar O máximo que eu puder Aqui a câmera Pisa na embreagem Ó gente Virei pessoal Saiu O fluido bem Bem novinho Bem Bem clarinho O que tava saindo Era um fluido Amarelo Escuro Meio denso Certo? E agora o que tá saindo É bem clarinho Que é o fluido novo Já faz Um tempinho que tá saindo Depois que ele começou A sair o fluido novo Eu ainda Abri algumas vezes Né? O sangrador aqui Abri umas 4 ou 5 vezes Com essa última vez aqui Pra vocês verem aí O fluido saindo Tá bom? Fez isso aqui Qual é o procedimento? Passa aqui um trapinho Ó Pra limpar aqui O sangrador Tá certo? Coloca A tampinha O porta poeira Que é o que vai proteger E lava o sistema Joga uma água Por aqui Tá certo? Pra tirar esse fluido Velho Que tá aí por cima Da caixa de marcha Por cima do câmbio Tá bom? E aí o serviço Tá concluído Como eu falei Esse procedimento Vocês podem fazer Sim, um detalhe Né? Deixar sempre aqui No nível máximo Tá gente? Deixa no nível máximo Ali o fluido Pra ficar tudo certinho Tá bom? Então como eu tava falando Esse procedimento Vocês vão fazer Em todos os veículos Não só o Oxivago Mas todos os outros De todas as marcas De modelo Com embreagem hidráulica Quando você fizer isso Pessoal Vai ser notório Que o sistema Mesmo se o O prator de embreagem O quinto de embreagem Estiver duro Já estiver assim Final de vida útil Mesmo assim Depois que você Faz esse procedimento Que eu ensinei Pra vocês aqui Vocês vão perceber Que a embreagem Vai ficar muito mais leve Muito mais confortável Depois que você Trocar o fluido de freio Que no caso É o fluido da embreagem Também é o mesmo Né? É o mesmo sistema Então Vocês vão perceber É notório Tá pessoal? Tanto você Como o reparador Vai perceber Se você der uma volta Com o carro Ou até mesmo pisar Na embreagem Antes de executar o serviço E quando você pisar depois Você vai ver É muito notório A diferença é grande Dá pra perceber E o seu cliente Vai agradecer ainda mais Ele vai Aí que vai perceber mesmo Que ele tá todo dia Manuseando o carro E uma última sacada Pessoal Antes da gente Concluir aqui Com vocês É o seguinte Falando um pouquinho Sobre o fluido Tá certo? Como eu já falei No início aí O fluido que eu usei Foi da marca ATE Que é uma marca original Tá pessoal? Se vocês perceberem aqui Esse sistema do carro É ATE No reservatório Aqui tem a marca ATE A mesma marca do fluido Que eu usei Ali também Tem ali a marca ATE No próprio cilindro Tá bom? Então É um fluido original Tá bom? Pra quem não sabe É uma curiosidade A ATE É do grupo continental Tá certo? Continental e ATE É o mesmo grupo Tá certo? Mesma empresa E aqui o que é que acontece Esse fluido aqui Ele é um fluido comum Apesar dele ser original Como vocês veem aqui Ele é um fluido comum Vamos dizer assim Eu vou usar o termo técnico Um fluido mineral Tá? Eu não sei nem Se esse termo se aplica Que é o fluido de freio Mas o fato é que ele não é Um fluido sintético Existem dois tipos De fluidos no mercado Existe o fluido sintético E existe o fluido Vamos dizer Usar o termo outra vez O fluido comum O fluido mineral Tá bom? Então os fluidos sintéticos Eles tendem a demorar muito mais tempo Pra precisar da manutenção Pra precisar da troca Tá certo? Daí vem aquela Vem a explicação, né? Vem aí aquele reforço Da tese da Hyundai, né? Que eles deixam por prazo Em determinada troca do fluido de freio E depende do mecânico, né? O mecânico vai avaliando a qualidade E com o tempo troca Então esse tipo de fluido Eles só fazem isso Só deixa critério do mecânico Porque são fluidos sintéticos Eles passam muito mais tempo, tá certo? Com certeza aí eles dão aí No mínimo três anos, né? Enquanto esse aqui Recomenda trocar dois O sintético dá no mínimo três anos Vamos dizer assim Tá certo? E a quilometragem aumenta muito mais também Então E com relação a valores a preço O sintético é muito mais caro É duas vezes mais caro o preço Às vezes até três vezes mais caro E é um fluido bem mais difícil de encontrar Você não encontra Normalmente fluido de freio sintético Pra vender no mercado É muito difícil de encontrar Tá certo, pessoal? Mas existe Tá certo? Isso aí é a sacada É a dica Existe o fluido comum E o fluido sintético Se você encontrar sintético A minha recomendação É usar sempre sintético Se você não encontrar Pode usar o comum mesmo Esse aqui que a gente tá usando Ele é um fluido original Também Você poderia usar Da marca Bosch Que é original Você poderia usar Da marca Varga Que também é original Se você se encontra Da marca Continental Também é original Que é o mesmo grupo Inclusive da TE Tá certo, gente? Então fica aí a dica Tá certo? Então era essa dica aí Que eu tinha Pra dar pra vocês Tá certo? Eu espero que eu tenha conseguido Ajudar de alguma forma Com as suas dicas Se eu conseguir te ajudar Por gentileza aí Deixa seu like Pra gente Ele é muito importante Tá certo? E se você é novo no canal Tá chegando agora Se inscreve aí no canal E ativa o sininho Das notificações Pra YouTube Te avisar Todas as vezes Que a gente postar Um vídeo novo Beleza, pessoal? Então Forte abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Do canal MS Dicas Automotivas E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo